Fala galera, Anderson Costa aqui mais uma vez. Bom, a gente vai pra uma aula muito massa agora, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o OptimizePress. O OptimizePress é um plugin, né? Um construtor de páginas pra WordPress. A gente já tá lá com o nosso WordPress instalado, a gente já tem o SSL nele certinho, né? O nosso site já tá rodando bonitinho. E o que você precisa agora pra rodar as páginas da 7Play, uma das páginas que a gente disponibiliza, né? O OptimizePress sem CHTML é o OptimizePress, que é um plugin construtor de página. Esse é o site do OptimizePress, o OptimizePress.com. E ele é o site onde a gente cria também as nossas estruturas pra conseguir disponibilizar pra vocês. Então aqui embaixo, ó, eu vou descer aqui. Deixa eu ver... Aqui, ó. Aqui ele já começa a falar das licenças. Você vai precisar adquirir, né, essa licença se você quiser utilizar o OptimizePress como plataforma de base pra montar a sua estrutura. Ele custa 97 dólares. Então aqui eu vou ver aqui os pacotes e o que tem em cada um. Esse de 97 dólares aqui, ó, ele tem até aqui, ó. Você consegue usar ele em até 3 sites. E esse de 197 dólares aqui você consegue usar em 10 sites. Então, você vai fazer um balanceamento aí do que você vai precisar utilizar. Acredito que no começo a licença de 97 dólares é suficiente pra você utilizar em 3 sites. Mas lembrando que mais pra frente aqui no curso eu vou te mostrar como é que você consegue subir a sua estrutura sem OptimizePress, que é utilizando HTML que a gente também disponibiliza, tá ok? Então, olha só. Eu já tenho a licença da OptimizePress comprada. Eu já tenho uma chave que ele me manda pra poder instalar no site. Então eu vou mostrar aqui só o processo de instalação, tá? Eu não vou comprar o OptimizePress de novo pra mostrar aqui. Mas é só você conseguir aqui o passo igual a gente fez nas outras ferramentas, né? De preencher aí suas informações e pagar pela ferramenta que depois a gente envia os dados, você acessa e ele vai te dar uma chavezinha pra você utilizar a ferramenta. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui agora no nosso site, né? O cursoavimpli.info Que é o que a gente tá utilizando aqui pra subir, pra montar a estrutura. O que acontece? Esse site aqui, ele já tá com tudo certinho pra rodar pro OptimizePress. Então eu vou te ensinar agora a instalar esse plugin. Então eu vou vir aqui em adicionar novo. Enviar o plugin, tá? Ele não é um plugin que fica aqui na busca pra você pesquisar. Enviar o plugin. Quando você compra o plugin, né? Você tem uma área de membros lá que ele te dá onde você vai baixar esse plugin, tá ok? Então eu vou aqui, escolher o arquivo. Tá aqui na minha área de trabalho. E eu vou clicar em abrir. Agora é só clicar em instalar agora. A gente vai aguardar aí o upload dele. Então o plugin subiu aqui certinho, né? O Onsper já fez, descompactou o pacote dele, instalou o plugin. Agora a gente precisa ativar. Então eu vou clicar aqui em ativar plugin. De cara ele já vai dizer aqui que ele tá com um problema na APIK dele, né? Que é a chave que ele dá pra você utilizar o sistema. Se você não preencher esse campo aqui, ele não vai funcionar. Então eu vou clicar aqui em OptimizePress. Ele só vai aparecer aqui a opção de APIK, que dentro do sistema dele ele te dá lá. Onde é que você pega essa APIK. Eu já salvei aqui, é um textozinho parecido com esse aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou esperar ele ativar o OptimizePress. Demora um pouquinho mesmo. Bom, o plugin foi instalado com sucesso, a gente conseguiu ativar a chave dele com sucesso. E aqui a gente tem algumas opções já aqui, ó. Por exemplo, além de pages, eles têm aqui opções de páginas com captura de e-mail, página com vídeo. Tudo isso aqui é o que você pode utilizar pra construir as suas páginas utilizando o OptimizePress. Lembrando que a 7Play já fornece essas páginas prontas pra você só importar aqui dentro. Eu vou te mostrar isso também. Então aqui, só de exemplo, pra você ver como é que funciona o plugin, eu vou criar uma página aqui com... Deixa eu escolher um templatezinho aqui. Isso aqui mesmo, que é bem simples. Que é uma página de download. Então eu vou escrever aqui. Download. E vou criar a página. Tô fazendo isso só pra você ver o básico de como é que o plugin funciona. Então aqui, ó, essa página não tá publicada. Ela tá aqui no list. Eu vou clicar em Publish. E vou dar um Save e Continue. A página já foi salva. Public Link. Tá aqui, ó. A página já tá dentro do seu site. Deixa eu fechar aqui, ó, em Save and Close, pra te mostrar onde ela fica dentro do site. Vou vir aqui em Páginas. Todas as páginas. E aqui, ó, download. Ela tá aqui, ó. Tá agendado. Deixa eu mudar aqui nessa opção pra publicado. Então vamos visualizar de novo. Tá aqui a página de download certinha dentro do seu site. Então, gente, na próxima aula agora eu vou te mostrar como é que você sobe a estrutura de um dos produtos da Save and Play, que é o Kitopan. Eu vou utilizar ele de exemplo nesse curso, que foi um dos produtos que mais vendeu aí na história do mercado digital. Então, beleza, galera? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.